Levante as mãos para o amor que interessa pra Deus, eu amo a você, e coisas maravilhosas vão acontecer. Deus, quero cantar com você, nessa nossa canção, e enquanto cantamos, segura a luz, seu irmão me dá a glória a Deus. Levante as mãos para o amor que interessa pra Deus, levante as mãos para o amor que interessa pra Deus, e coisas maravilhosas vão acontecer. Deus, quero cantar com você. Sabe por quê? O Deus do mal que estou falando, é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Quem também será abençoado, é só dele crer. Eu quero cantar com você, nessa nossa canção, e enquanto cantamos, segura a luz.